Assassin pode matar esse cara que tá com o Loki. Exatamente assim! Sensacional! Beleza, fomos embora! E agora o Aerobarque está logo abaixo que nós vamos fazer pular ou esperar. E agora a gente pula ou espera? Deixa eu lembrar... E agora o Aerobarque Eu acho que é pular, vamo pular! Uh! Eu acho que é pular, vamo pular! Uh! F***! Pular não temos que esperar perchedo, exatamente. Desculpe, eu acho que a galera deve ter tipo gritado agora na frente do computador mais ou menos, não? Tchau! Tchau! Tchau.